Música Olá, a edição de fim de semana do Jornal da Unifra está no ar e destaca para você as informações do Centro Universitário Franciscano. Mais de 6 mil alunos são esperados para o início das aulas do segundo semestre de 2016 no Centro Universitário Franciscano. Pacientes com deficiência permanente ou temporária já podem buscar ajuda na residência em reabilitação física da Unifra. Uma tradição que se renova a cada ano e que permanece em algumas calçadas de Santa Maria, garantia de produtos coloniais, as feiras também reservam oportunidades de convívio aos frequentadores. Música Nas últimas edições o Jornal da Unifra vem mostrando os assuntos de maior destaque para o Centro Universitário Franciscano no primeiro semestre de 2016. Antes de retomarmos estes momentos, queremos lembrar aos mais de 6 mil alunos da instituição que na próxima segunda-feira não é só o mês de agosto que se inicia. Junto com ele começam também as aulas do segundo semestre e para receber os novos estudantes e os alunos que já vinham buscando conhecimento na instituição, a Unifra preparou a estrutura e já aguarda por aqueles que fazem o maior motivo da existência dela. Música Depois de duas semanas de folga, entre um semestre e outro, ou após a aprovação no vestibular, é hora de pegar este companheiro e ir para a faculdade. Música Verdade, de novo o caderno. É um companheiro, a gente escreve tudo ali e todo aprendizado que a gente adquire na vida também está ali. Muitos nem se dão conta, mas o caderno é aquele objeto que jamais nos deixa sozinho quando queremos estudar. Ele sobe escadas, anda por corredores, sobe ou desce elevador e está sempre pronto para receber uma anotação que vai ser muito importante para a nossa vida. Eu consegui estudar sem o caderno, ainda mais porque eu faço pesquisa no laboratório, então eu preciso de todos os meus dados para comprovar todos os resultados que tenho. O caderno tem que estar comigo sempre. O caderno vai ser companhia para mais de 6 mil alunos do Centro Universitário Franciscano a partir desta segunda-feira, quando se iniciam as aulas do segundo semestre de 2016. São 34 cursos recebendo todo mundo. Mais que braços, eles vão estar com as salas de aula abertas. Tudo arrumadinho, bem organizado pelo pessoal que trabalha na Unifra. Eu adoro o movimento de pessoas. Mais de 630 funcionários e professores também estão preparados para um semestre inteiro de novos desafios, novos conhecimentos. Uma aventura inédita na vida desta estudante. Eva é uma das aprovadas no vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. É algo que eu sempre quis e eu fiz vestibular em outras, mas eu não queria, eu sempre quis aqui porque eu me formei e o curso achei maravilhoso. E eu me encantei pela estrutura da universidade e por tudo. E direito sempre foi meu sonho e eu batalhei. Foi difícil, mas eu consegui. Uma dica importante para os novos acadêmicos é saber onde fica a central de atendimento ao estudante. Também conhecida como Cores, ela fica no térreo do Conjunto 1 da Unifra, ao lado da biblioteca, com entrada pela Rua dos Andradas ou pela Rua Silva Jardim. O local é a porta de entrada para solucionar qualquer dúvida dos novos ou atuais acadêmicos da Unifra. O Cores prestará informações quanto financeiro, assistência educacional, que é o desconto proveniente aos alunos, FIES e também a parte do DERCA, que é a parte acadêmica da instituição. Todos os acadêmicos, alunos e ingressantes, pessoas que tenham interesse em obter informações, serão todos muito bem-vindos aqui na instituição. Segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, o primeiro do mês de agosto de 2016, o primeiro na vida de quem vai começar um curso de graduação na Unifra. Um novo dia também para ter a companhia de quem registra muitas páginas da nossa história. Nós estamos felizes com o retorno de toda essa gente que descansou alguns dias, foram pequenos dias de um recesso, mas que retornamos então na segunda-feira. E as nossas expectativas são extremamente positivas, porque nós trabalhamos durante esse período na contratação de novos professores, em um olhar mais atento sobre a questão da infraestrutura. E agora, renovados com esses pequenos dias de descanso, a gente tem uma boa expectativa do retorno de cada um. Damos as boas-vindas aos novos calouros que chegam até a instituição e aos alunos que aqui já permaneciam na instituição. Desejamos um bom retorno, assim como também os professores e funcionários, a partir de segunda-feira, então, esse campus, os conjuntos da Unifra estarão já repletos de muitas pessoas jovens, com expectativas de sucesso para todos. Agora retomamos os momentos marcantes da Unifra no primeiro semestre do ano. Um deles foi a vinda do publicitário Camilo Coutinho para um encontro com estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. Velozes e cada vez mais audiovisuais, os conteúdos da internet exigem bons roteiros, recursos técnicos atrativos e uma audiência para defender a coragem dos criadores. Todas estas ideias foram apresentadas por Camilo Coutinho, em Santa Maria, diante de alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra. Criador do canal Play de Prata no YouTube, o publicitário tornou-se um dos maiores especialistas do Brasil em criação e divulgação de vídeos na internet. Fala, meus queridos! Mais um vídeo extra aqui no canal Play de Prata. Eu sou Camilo Coutinho e, dessa vez, já em clima de Natal. Eu comecei lá em 2002 a trabalhar e, de 2002 até 2013, eu fazia muito trabalho para outras pessoas. Eu quero passar isso tudo que eu aprendi para alguém. E eu comecei a gravar, a conversar com a câmera, a falar com as pessoas e elas falaram Poxa, meu, põe isso aí num vídeo, eu quero assistir, eu quero assistir mais vezes, né? E aí, em 2015, no mês de 2015, eu fui para o maior evento de vídeos do mundo, a Videcom. E aí, lá dentro, eu fui, caramba, 20 mil pessoas falando sobre vídeo. Eu já estou mais do que atrasado para criar o meu vídeo. E aí, o que eu fiz? Selecionei bem o nicho, selecionei o que eu ia falar. E aí, toda semana, agora, dois a três vídeos semanais falando sobre conteúdo online de vídeos. Para Camilo Coutinho, o processo de se comunicar, vender, animar o público, por meio de vídeos, é um caminho reversível para qualquer usuário da internet. As formas textuais não vão desaparecer, mas o conhecimento por meio da mídia audiovisual, ah, esse sim, vai dominar a linguagem deste mundo conectado. Olha, a Cisco fez uma pesquisa dizendo que em 2019, 78%, quase 80% do conteúdo consumido na internet será vídeo. Eu acho que é uma tendência irreversível, mas não acho que as pessoas vão deixar de ver blogs, de ler livros ou ler textos, né? Eu só acho que elas vão priorizar o vídeo. Por quê? Digamos que nós vamos comprar uma câmera para ir e poder viajar pela serra. Eu não vou mais ler o meu tutorial de 200 páginas da minha câmera. Eu vou assistir um vídeo dizendo como eu posso tirar fotos melhores com a câmera. Então, é nesse espaço que os vídeos estão entrando, né? Cada vez mais e mais fortes. As duas horas de bate-papo animaram os estudantes. Sobraram novas ideias de quem vem para ampliar este mundo repleto de criações. Eu trabalho um pouco nessa área porque eu sou blogueira, então eu vou trazer bastante para o conteúdo do blog também. A gente não é tão forte no vídeo, mas daí é uma outra mídia que a gente pode utilizar. Então, para mim, foi bem interessante. Várias dicas. Como ele também, eu faço vídeos para a internet. E eu vim aqui muito estressado para vir escutar o que ele tinha a dizer, para melhorar o que eu posso fazer no meu próprio canal. Então, na vida acadêmica, eu me interesso muito por essa parte audiovisual. Então, eu entrei na faculdade pensando nisso e eu achei muito interessante. Agora, eu tenho que parar um pouco e refletir sobre o que ele falou, esperar e ver o que a gente aprendeu. E acho que é isso aí. Gostou também das ideias e tem uma criatividade para colocar no mundo virtual? Então, aproveite os conselhos de quem chega a ter milhares de inscritos no canal do YouTube. Primeira coisa, você que está aí, entenda o que você quer falar. Não basta apenas comprar uma câmera. Segunda dica, decupar isso em partes que as pessoas entendam. Você pode ser um super engenheiro, mas você precisa primeiro explicar para as pessoas o básico da engenharia. Terceira dica, saber como você vai pulverizar isso. Ou seja, você vai gravar esse vídeo, você vai colocar onde? No YouTube, no Facebook, no Instagram, onde que a sua audiência está. É importante que esse conteúdo chegue até ela. Senão, você vai gravar um vídeo só por gravar. Quarta dica, você se planejar para isso. Não basta você comprar uma câmera e sair gravando. Você precisa entender que você vai ter que ter uma vinheta, você vai ter que ter um fechamento, você vai ter que ter uma sequência. Não é só um vídeo. Quinta e última dica, que é a mais importante, é paciência e consistência. Uma média de canal, você vai demorar de 6 a 18 meses. Sim, um ano e meio para o seu canal dar certo e começar a ter resultados. Então, você vai ter que estar preparado. E aí você usou a dica de planejamento para que o seu canal dê certo em um ano e meio. A seguir, como proceder à legalização de uma microempresa. As dicas em um minuto, após o intervalo do Jornal da Unifra. Abrir a primeira empresa ou fazer o registro da pessoa jurídica parece um processo complicado, né? Mas nem tanto para quem sonha com a saída da informalidade ou ser um microempreendedor individual. Você sabe o que significa a sigla MEI? Não. Não, não tenho a mínima ideia. Não sei o que é MEI. MEI, para quem não sabe, é o microempreendedor individual. É a pessoa que trabalha por conta própria e que se cadastra com um pequeno empresário. Segundo dados do Portal do Empreendedor, o programa entrou em vigor no Brasil em julho de 2009 e possui 5 milhões e 800 mil inscritos. Hoje, a pessoa, para formalizar como microempreendedor individual, ela tem quatro regras básicas. O principal dela é faturamento, que não pode ser superior a 60 mil reais por ano. Essa pessoa também não pode ser sócio ou ter outra empresa registrada em seu nome. Pode ter até um funcionário dentro dessas regras básicas principais hoje para a formalização. Ela tem que atentar a essas regras para conseguir ser um microempreendedor individual hoje. Todo cadastrado paga um valor mensal que depende da atividade de registro. O empreendedor possui benefícios, como direito à previdência social, aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade, entre outros. Também passa a ter Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de nota fiscal. Os principais benefícios que a gente considera são fiscais. Então, o MEI pode emitir nota fiscal para a pessoa física ou para a pessoa jurídica. Ele não tem custo sobre essa emissão de nota. Ele não precisa ter contador, necessariamente. Ele só vai precisar ter caso venha a ter um funcionário. Senão, ele mesmo pode fazer a gestão financeira do negócio. E também ele tem algumas isenções de taxas no alvará da prefeitura. Em Santa Maria, existem cerca de 9 mil pessoas inscritas no MEI, segundo o Sebrae. Uma delas é o músico Patrick. Há 20 anos, encarando os palcos, ele resolveu fazer o cadastro para poder fazer shows e trabalhar de forma regulamentada. Eu tenho os benefícios como qualquer outro trabalhador formal, com carteira assinada. Só que eu sou o meu patrão. Então, ali eu tenho todos os meus benefícios. Estou segurado. Então, vale a pena fazer o cadastro no MEI? Sim, sim. Vale a pena. Para mim, assim, abriu bons caminhos, vamos dizer boas portas, porque atividade é regulada, te dá uma garantia. Tu tem um CNPJ, várias empresas podem te procurar também ali. O Sebrae oferece assistência gratuita para quem deseja ser um microempreendedor ou tem dúvidas quanto ao registro. Mas, antes de tomar a decisão de abrir o próprio negócio, especialistas alertam os novos empresários para um outro cuidado. O bom e velho planejamento. O primeiro plano que eu preciso é planejamento, é o primeiro item. O segundo item é em relação ao crédito, onde buscar esse crédito e buscar esse crédito barato. E o terceiro refere-se em relação ao público-alvo, responder aquela pergunta básica, para quem que eu vou vender, de que forma eu vou vender. Isso é fundamental. E se eu beabado a formação da empresa, esse é o beabado o plano de negócio. Mais informações sobre o MEI, basta acessar a página do Portal do Empreendedor. www.portaldoempreendedor.gov.br Pacientes com deficiência permanente ou temporária podem buscar ajuda na residência em reabilitação física do Centro Universitário Franciscano. O atendimento é oferecido a pessoas com qualquer idade. Os anos de graduação ficaram para trás e agora o desafio delas é devolver aos pacientes uma vida com o mínimo de dificuldades, garantir a reabilitação de quem enfrenta alguma deficiência física, seja ela temporária ou permanente. Uma pessoa que está em processo de reabilitação física, ela necessita de uma promoção de saúde, né? A busca da saúde mental e uma adaptação, né? Às vezes tem que ter uma nova adaptação de vida, mudar hábitos, enfim. Eu acho que a psicologia contribui muito nesse processo de adaptação. A nutrição, a fisioterapia, a enfermagem e a terapia ocupacional também ajudam neste processo. Juntas, as cinco áreas integram a residência em reabilitação física. A especialização passou a ser oferecida este semestre pelo Centro Universitário Franciscano. O primeiro curso da região sul do Brasil em reabilitação física, buscando a excelência, então, no nosso atendimento interdisciplinar. Indicada quem teve algum tipo de acidente vascular, a reabilitação física é um tratamento em que o paciente pode buscar ajuda só de uma área. Mas aqui, ele vai encontrar atendimento multiprofissional para cada consulta. Então, a gente busca olhar integralmente o paciente. Eu, na minha área, procuro trabalhar com o cotidiano e reabilitar a principal queixa do paciente, entendeu? As AVDs que ele não consegue realizar no seu dia a dia, a gente procura reabilitar isso com a ajuda da físio, da nutri, da psico, que vai auxiliar também no tratamento como um todo, né? Então, às vezes, a gente vai atender com, às vezes, um profissional, às vezes, com dois profissionais, para tentar, então, solucionar essa principal queixa que ele tem e conseguir focar, né? Porque, por mais que a gente trabalhe de forma interdisciplinar, a gente veja esse paciente através das cinco áreas, a gente procura ver a principal demanda que ele tem e atender a partir daí. Se ele procurar só uma área, não vai ser possível a reabilitação dele, né? Porque, provavelmente, ele vai ter dificuldade em outras áreas. Não adianta ele cuidar só do estado nutricional e não cuidar do psicológico ou do físico, né? Crianças, adolescentes, adultos e idosos podem buscar os atendimentos. O contato é o Laboratório de Práticas em Saúde, que fica no prédio 17 do Conjunto 3 da Unifra e que tem entrada pela Rua dos Andradas, número 1250. O telefone de contato é o 3025 9070. Não há limite de vagas e os atendimentos são oferecidos todos os dias da semana. Que prejuízo uma pessoa que não procurar uma reabilitação física a partir de um trauma, a partir de um acidente vascular, seja ele qual for, pode ter de prejuízo para a própria saúde? É muito importante que ele busque essa atenção, né? Principalmente interdisciplinar, porque a gente vai buscar a manutenção do quadro desse paciente e a melhora progressiva dele, visando a manutenção da função, a melhor função possível. A seguir, uma tradição que se renova a cada ano e que permanece em algumas calçadas de Santa Maria, antes da previsão do tempo para o fim de semana. A seguir, uma tradição que se renova a cada ano e que se renova a cada ano e que permanece em algumas calçadas. A seguir, uma tradição que se renova a cada ano e que permanece em algumas calçadas. Uma tradição que se renova a cada ano permanece também em 2016. São as feiras de hortifruti grangeiros e de produtos coloniais, que ajudam a movimentar a economia de Santa Maria. As feiras têm ainda uma outra utilidade aos comerciantes e a quem compra o que foi produzido nas propriedades do interior do município. É um colorido de frutas, verduras e legumes. A mesa improvisada como prateleira atrai olhares exigentes, que buscam qualidade, preço e satisfação ao paladar de cada um. E quando todas essas combinações dão certo, é assim que eles voltam para casa. É muito acessível, é bom. Os preços também são bem em conta. E sem contar que é tudo saudável, tu vê que é tudo saudável, tudo bem mais em conta. A dona Marta faz as compras na feira há quatro meses. O Fernando há um tempo bem maior. São quase duas décadas escolhendo e comprando os alimentos direto do produtor. Então tem a garantia de um produto sem agrotóxico melhor, que é melhor para a nossa saúde, né? Além da tradição que a gente sempre tem de vir à feira, toda sexta-feira, né? E compensa, principalmente que é o produto sem agrotóxico. Não é exagero dizer que tudo o que é vendido aqui saiu de pequenas propriedades do interior. É uma produção que deixou os distritos de Santa Maria, onde mora o Seu Paulo, e veio movimentar a economia na cidade. A todo momento o senhor está contando o dinheiro e está vendendo fruto e está vendendo verdura. Como é que é aqui o movimento? Aqui eu faço meio só eu e o meu colega aqui, é pouco vendedor, né? Então o pessoal está sempre aqui, né? Estão acostumados, conheço todo mundo, né? Há 15 anos mais ou menos trabalha aqui, né? Então o pessoal está sempre aí, tudo conhecido, né? Enquanto todos se ajudam, o mais importante é vender e garantir a satisfação de clientes como a dona Jane, que consegue fazer a feira da janela de casa. Maravilha! É estranho quando ele não vem, né? Quando ele não vem, isso é difícil, difícil ele não vir. É modernidade, menino. É a modernidade. É este convívio que estabelece também algumas amizades. O seu Carlos tem 59 anos, mas desde os sete faz da feira livre uma atividade diária, onde ganha o sustento e aumenta a quantidade de amigos. Com sete anos, eu e o meu irmão, dali a gente foi vindo de empregado, de empregada e tomei gosto pela coisa e vim eu para a feira. Saí e fiz alguma coisa mais por fora e depois voltava para a feira de novo. Acabam se criando também aqui, pelo que eu percebi, amizades, né? Do feirante com o cliente, do cliente com o feirante, é isso? É isso mesmo. Até a semana passada foi, sexta-feira, passou uma senhora aqui com um nenê, que ela ainda estava gestante quando ela vinha comprar. O nenê dela já está desse tamanho, de como passa o tempo, né? A gente faz assim uma amizade familiar aqui, né? Graças a Deus a gente tem bastante freguesia boa. Eles reclamam muito do preço ou não? É, às vezes sim, comparo com o mercado, né? Mas às vezes é qualidade, que a gente trabalha com mercadorias de primeira, né? Então é lógico que tu vai pagar um pouco mais caro, né? Mas é bom. Eu vi que o senhor estava comprando melancia ali. Melancia é só da feira? Só na feira. Por quê? Porque é perto da casa. Esforço só para colocar no carrinho? É. Você vai ficar carregando, né? É. Todos os feirantes com os quais conversamos disseram que não utilizam agrotóxicos. Eles só não garantiram a mesma situação para alguns produtos que compram de terceiros, embora também confiem na qualidade. Esta nutricionista incentiva a compra de hortifruti grangeiros, mas pede que as pessoas observem e mantenham hábitos de higiene com os alimentos das feiras livres. Comprando na feira, a gente tem um produto muito mais saudável, só que realmente a gente tem que ter alguns cuidados. Primeira coisa a ser feita é olhar a feira, as condições de higiene, se não tem lixo ali em volta, olhar o feirante também, se ele tem condições de higiene adequada, olhar a mão, né? E depois apalpar os alimentos, olhar a cor, a textura. Se um pé de alface está amarelado, murcho, eu não levo para casa porque já está velho, ele já não tem a mesma quantidade de vitaminas e minerais que um alface novo teria. Uma fruta, olhar a casca se não tem nenhum pontinho preto, se não tem rachadura, porque ali pode ter início já de deterioração e também pode ter um grande, uma gama grande de bactérias que a gente está levando para casa. Aí no momento que tu levou para casa, tem coisas que tu não consegue tirar só na higienização. Então é só ter esse cuidado e manter uma tradição que parece nunca ter fim. É bem melhor comprar na feira. Primeira atividade do dia é a feira. A nossa idade vir conversar com eles aí, mas que não. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais. O Jornal da Unifra Online